Música Atualizações diárias, fotos exclusivas e muito conteúdo legal. Se você quer acompanhar isso, corre no Instagram e segue a gente lá. Um grande abraço e bom vídeo a todos. Salve, salve galera do canal Aquarismo por Amor. Tudo bem aí com vocês? Comigo tudo bem? Certo, graças a Deus. Então pessoal, vídeo hoje diferente aí pra vocês. Um vídeo que eu gostaria de estar desejando pra todos os inscritos aqui do canal ou pra você que está vendo esse vídeo, nessa data. Uma excelente Páscoa, que Deus possa estar abençoando e que você saiba realmente o que significa Páscoa. Que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus. E que esse mesmo Jesus Cristo que vive entre nós, possa estar abençoando a sua vida, cuidando de você, da sua família. Nesse período tão difícil aí que o mundo inteiro se encontra, o mundo inteiro passa. Gostaria de dizer pra vocês que sim, que há esperanças e sempre vai existir esperança, através de Cristo, né? Beleza pessoal? E de hoje pra estar abençoando a sua vida mesmo, né? Que essa mensagem possa estar alcançando aí o seu coração, beleza? Feliz Páscoa! Deus abençoe toda a sua família. Tá legal? Agora fiquem um pouquinho com algumas imagens aqui do nosso zumbão de três membros. Tchau! 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 Deixe o like e se inscreva no canal!